Com a chegada do período de férias, o que todo mundo quer é viajar. Nessa época, os terminais rodoviários ficam movimentados. Pensando justamente nesse grande número de passageiros que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, começou uma operação para combater o transporte rodoviário clandestino. O objetivo dela é focar no combate ao transporte clandestino de passageiros, bem como verificar a situação de segurança e documento dos veículos que saem aqui do terminal rodoviário de Goiânia e das adjacências. Como o estado de Goiás é uma rota importante no transporte de passageiros para todo o Brasil, essa operação acontece principalmente nas rotas mais utilizadas por esses transportadores clandestinos. A operação, que começou na terça-feira, não tem hora para acabar. Só no início da operação, a NTT já apreendeu dois ônibus que atuavam nesse tipo de transporte. Às vezes a empresa de fretamento quer fazer um serviço que não é autorizado. Por exemplo, fazer um serviço que é exclusivo das linhas regulares. E aí elas praticam o circuito aberto. Ao praticar o circuito aberto, a autorização que elas têm para fazer, elas ficam desautorizadas e aí elas estão sujeitas ao poder de polícia administrativa. O transporte regular de passageiros, além de ser crime, coloca a vida de quem busca uma passagem mais barata em risco. Os ônibus utilizados geralmente apresentam problemas, como a falta de autorização para rodar, para-brisa trincado, pneus carecas ou motorista que não tem o curso para o transporte coletivo de passageiros. Pode ligar no 166 e nos principais terminais do país sempre existe um escritório de fiscalização da NTT. E aí E aí E aí